E aí pessoal, beleza? Gabriel aqui mais uma vez e no vídeo de hoje a gente vai estar usando umas chaves das cavernas aí. O que é isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui? Vamos ver se eu diminuo. Ué, o que é isso? Vocês viram ali, né? Aí, que porra é essa? Tá bugado. Enfim, a gente vai estar abrindo umas chaves, usando umas chaves aqui, tá? Eu recomendo que se você não conseguir abrir mil para conseguir pegar a essência, você pelo menos abra 500, tá? Eu até o dia 14 vou conseguir abrir 500, vou abrir só 500, tá? Cadê? Aqui, ó. Eu tenho 429, aí eu vou ganhar mais umas aqui, ó. Vou ganhar 10, depois de 25. Então, eu vou conseguir abrir 500 aqui, beleza? Não vou conseguir abrir mil e pouco, infelizmente. Mas tudo bem. Eu, as pedras que eu tenho até agora foram todas as pedras que eu peguei no free ali e tal. Não tenho pedra nenhuma, beleza? Eu fui bem de olhos, consegui aguentar porque bastante gente gastou, ó. Tô com 4 mil cupom. Bastante gente gastou já de cara ali com pedra, ó. Meu rank tá aqui, ó. Como vocês podem ver, como eu falei pra vocês, meu server tá bem de boa. Ou seja, eu tô num rank 100 e pouco, com quase 15 mil e o top 1 tem tipo 30 mil, basicamente. Ou seja, tipo, tá dobrado, não tá nada demais. Teve um server que eu joguei que eu tava tipo com 14 e o cara já tava com 50k. Cache, muito cacher. Obviamente tem cacher aqui no meu server, mas tem server que tem muito mais cacher. Beleza? Então, vamos lá usar nossas chavosas. Vamos usar de 50 e 50. 50. Tomara que eu pegue umas pedrinhas boas aí. É, vamos lá. Tá, agora vai de 10. Como ali tem 9, mas eu sei que aqui na recompensa eu já vou ter pego algum... Cadê? Não? Não, aqui, ó. Então, eu já vou conseguir usar um pouco mais. Aí, já tem 44. Não vou gastar com pão nenhum, vou ser bem julius. Opa. Assim. 1, 2, 3... Será que eu consegui quantos? 500, eu sei que não chegou. Ó, mas foi quase, ó. 400, explorado. 429. Será que não contou a limitada? Talvez não contou. Enfim, a gente tem 8 sorteios. Vamos ver o que a gente pega aqui. Monte meu boco. 5, 5 chaves. Bosta de polimento. Polimento bosta. Dinheiros. Chave. Polimento. Polimento podre. Bom, pelo menos a gente pegou mais umas chavinhas aí. Como eu falei pra vocês, eu só vou fechar 500. Abrir 500, né? Pra poder pegar mais o outro baúzinho ali e só. E aí, juntar mais pra no próximo evento tentar pegar... No mínimo, 500 de novo. Ou mil. Mas eu acho mil difícil, né? Porque uma conta iniciante, você tem muita coisa ali pra fazer. Dividir. Tem que comprar refino. O bagulho da veste. Então, tem muita coisinha chata. Então, é difícil focar só nisso. Cadê? Não, cadê o que eu ia falar? Não, aqui, ó. Tô com 10. Explora mais 10. Bagulho é louco. Vamos ver quantas pedrinhas a gente ficou. Acho que a gente tá com umas bast... Nossa, que delícia, cara. Já vamos pôr aqui, já. Nível 4. Deixa eu tirar essa nível 1 e essa nível 2. Vou pôr tudo aqui. Mano, primeiro movimento eu vou pôr full aqui, já. Full. Sério, é um. Aqui, ó. Tá duas, quatro. Essas daqui eu já vou pôr... Nossa, cara. Que delícia. Olha isso. Nível 4. Nível 4. Nossa, vou dar um up muito bom, velho, aqui. Bom, primeiro eu vou deixar arredondado aqui. Como esse vídeo tá muito tarde e eu tenho que trabalhar amanhã, pessoal. Então eu vou deixar só arredondadinho aqui, bonitinho. E tá? Pra vocês verem só o básico. As outras ali eu não vou tá usando agora. Desculpa aí, tá? Pra quem, de repente, vai ficar na curiosidade pra ver aí. Mas não se preocupe que depois eu faço outro vídeo mostrando como é que a gente vai tá. Beleza? Tá, 4, 4, 4. Vamos tirar. Vou tirar todas essas daqui. Ó, mais uma nível 5. 3 nível 4, mano. Muito bom. Opa. Vamos pôr uma só que já upa. Perfeito. Aqui, mesma coisa. Vamos pôr nível 5. 3 nível 4 de novo. Que delícia. Olha, será que eu consigo deixar elas 6? Todas level 6? O que vocês acham, hein? Será que dá? Ou todas nível 5? Pelo menos roxinha já vai tá, hein? Isso aí, certeza. Bora aqui. Opa, tá bugado. Põe uma aqui. E põe uma aqui. Vamos chegar nos 15k de força fácil. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Desculpa mesmo, pessoal. O vídeo tá sendo bem curto. É porque realmente eu tô já, mano, no gargalo aqui. Eu preciso ir dormir porque eu tenho que trampar. Né? Fazer o quê? Mas os status aqui tão esse, ó. Olha só os status dela. Da minha garras, que é o primeiro movimento. E eu nem terminei de equipar tudo. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir chegar de primeiro ataque. Crítico dando crítico e tudo mais, ó. Dos outros tão bem basiquinho aqui, ó. Do Kankuroko tá mais podrezinho, mas os outros tá quase mil. Então depois a gente, em outro vídeo futuro, eu mostro como que vai tá depois de eu ter colocado todas as pedras e tudo mais. Beleza? No mais é isso. Esse vídeo foi bem rápido. Deixa um like aí. Se inscreve no canal pra mais vídeos de Naruto. Comenta. E é nóis. Valeu. Falou.